Hi guys, tudo bem com vocês? Eu sou a Marília Brito, se você ainda não me conhece, e eu quero te fazer uma pergunta. Você já tentou estudar inglês com músicas? Se ainda não, deveria, pois é uma maneira muito divertida de aprender, reforçar vocabulários aprendidos e muito mais. Se você quiser mais detalhes sobre como estudar inglês com músicas, inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar aqui no card pra você, tá? Mas mesmo te falando que é legal estudar inglês com músicas, saiba que em algumas delas é possível encontrar erros gramaticais. E eu estou falando erros entre aspas, porque as músicas têm que chamar de licença poética, poetic license. Então, algumas vezes, os compositores cometem o erro pra rimar, pra soar melhor, ou até mesmo pra enfatizar algo. Portanto, analisando gramaticalmente, essas coisas são consideradas erros, porém, é totalmente aceitável em músicas. Então, vamos ver algumas músicas que contêm erros. E a primeira música é Black or White, do Michael Jackson. Então, ele diz... Descobriu o erro? Nesse trecho da música, o correto seria It doesn't, pois It é terceira pessoa do singular. Então, vamos lembrar, com He, She, It, nós não usamos Don't, nós usamos Doesn't. E a segunda música é a música Hello, da Adele. E ela diz... It don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. E nessa música acontece o mesmo erro que eu disse anteriormente. O correto seria It doesn't, pois é a terceira pessoa do singular. A terceira música é Cheap Thrills, da Sia. E ela diz... I don't need no money, as long as I can feel the beat. E o problema aqui é que em inglês não se pode negar duas vezes na mesma frase. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. O uso de Don't e No, que são duas palavras negativas. O correto aí seria... I don't need money, ou... I need no money. Então, essas duas significam... Eu não preciso de dinheiro. Ou até mesmo também... I don't need any money. Não preciso de nenhum dinheiro. Mas peraí... Três maneiras de dizer praticamente a mesma coisa? Posso fazer isso? Pode, gente. Isso mesmo. Eu diria que com No, I need no money, é um pouco mais enfático. Mas é você que escolhe o que você prefere usar. E a quarta música é... Another brick in the wall, do Pink Floyd. E em um trecho ele diz... We don't need no education. We don't need no thought control. Então, aqui nessa música acontece duas vezes o mesmo erro que nós vimos na música anterior. A dupla negação. O correto aqui seria... Nós não precisamos de educação. Nós não precisamos de controle mental. Outra forma de dizer também a mesma coisa que eu disse antes é... We need no education. We need no thought control. Nós não precisamos de educação. Nós não precisamos de controle mental. E outra opção ainda é... We don't need any education. We don't need any thought control. Nós não precisamos de nenhuma educação. Nós não precisamos de nenhum controle mental. E uma observação aqui com relação a essa música é que há uma teoria que diz... Que o autor, o compositor da música quis realmente dizer o que ele disse. Então, quando ele disse... We don't need no education. Ele estaria falando... Nós não precisamos da não educação. E quando ele diz... We don't need no thought control. Ele está dizendo... Nós não precisamos do não controle mental. Então, algumas pessoas pensam dessa forma. Tem essa teoria por causa da época e tal... Em que a música foi escrita. Porém, deixando as teorias da conspiração de lado. Deixando elas à parte. E olhando pelo lado gramatical. Nós teríamos os erros que eu falei anteriormente. E a quinta música é... Bad Romance, da Lady Gaga. E ela diz... I want your love and all your love's revenge. You and me could write a bad romance. Nessa aqui, o ideal seria dizer... You and I. Pois me é um pronome objeto. É um object pronoun. E não é usado da maneira que está sendo usado aí na música, né? Então, maneiras corretas de você usar... Deixa eu te dar exemplos para você entender. Eu posso dizer... You can talk to me. Você pode falar comigo. You can take a picture of me. Você pode tirar uma foto minha. Então, é um pronome objeto. Não é usado dessa maneira aí. O correto seria... You and I. E a sexta música é... How do you sleep? Do John Lennon. E ele diz... Those freaks was right when they said you was dead. Você já deve ter percebido o erro aqui, né? Nesse trecho da música, vemos o mesmo erro acontecendo duas vezes. O verbo to be was sendo usado quando na verdade o correto seria were. Pois nós não estamos falando na terceira pessoa do singular. Nós não estamos falando de he, she, it. Nós estamos falando those freaks. Aqueles malucos. Então, são eles. São they. Então, they were. E também nós temos aí no finalzinho, né? You was. Só que you também não é a terceira pessoa do singular. Então, nós vamos concordar you were. Portanto, dito isso, a forma correta desse verso, né? Seria... Those freaks were right when they said you were dead. Nessa mesma música, nós temos um outro trecho que diz... You live with straights who tell you you was king. E nesse trecho dessa música, acontece o mesmo erro que eu disse anteriormente. Então, a escrita correta desse verso seria... You live with straights who tell you you were king. A sétima música é... Me too, da Meghan Trainor. E ela diz no refrão da música... If I was you, I don't wanna be me too. Então, no refrão dessa música, nós vemos o was ser usado. Porém, gramaticalmente correto seria... If I were you, I don't wanna be me too. Pois sempre que dizemos algo no sentido hipotético, nós devemos usar o were, né? Independente do pronome. Porém, gente, hoje em dia também é muito comum nós vermos sendo usado o was nesse sentido hipotético. É, na linguagem informal. E se você tem dúvidas sobre como usar o was e o were no passado simples, e também, né, com esse sentido hipotético que eu falei, dá uma conferida no vídeo que tem aqui no canal, que eu tô deixando no card pra você, que lá tá muito detalhado, você vai entender de uma vez por todas como usá-los. Agora, se você observar e tentar cantar a música com essas maneiras gramaticalmente corretas, você vai perceber que nem todas elas se encaixam na melodia da música e algumas não rimam também. Então, está explicado por que os compositores decidiram cometer esses erros pra fazer a música soar melhor, né? E você? Conhece alguma outra música que contenha erros gramaticais em inglês? Então, comenta aqui abaixo, tá bom? Pra gente trocar informação. Se você gostou desse vídeo também, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, me segue lá no Instagram, porque eu tô sempre compartilhando coisas novas com vocês e postando vídeos também no feed com muitas dicas legais e rápidas. E se você também tem interesse em aprender como ler em inglês da maneira correta, eu vou deixar aqui abaixo no box de informação o link do meu curso Como Ler em Inglês pra você conhecer. Vai lá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e I'll see you in my next video. Bye! Saiba que é possível encontrar em algumas delas? Tem um passarinho gritando aí, gente. Vocês estão ouvindo? Também te vi gritando. Gente, esse Banty V tá me atrapalhando. Tô conseguindo me concentrar com ele gritando. E a primeira música é Black or White. Gente, os passarinhos tão tão... Acho que aí sabe que eu tô gravando o vídeo, que aí me atrapalhar, só pode.